Antes que eu veja o fim, quero encontrar em mim um pé para te dar de grau. Que aquele que eu pisei fugiu e escorreguei na casca de um sonho mau. Em mil quartos de hotel, crio uma casca de hotel. Numa rua de banhão, sonho quando esmeixo, invento o que te deixo. Na outra vez é um sonho mau. Eu sei que chorei por ti, mas ainda não resolvi. Só porque eu puder sonhar em Paraná para a prova. Estrela para a prova, não é pra me abrir a dançar. Quando tu posso me escutar um sonho mau. Eu não sei se você me escutar um sonho mau. Eu não sei se você me escutar um sonho mau. Eu não sei se você me escuta um sonho mau. Eu não sei se você me escuta um sonho mau. Eu não sei se você me escuta um sonho mau. Mas você me escuta um sonho mau. Tchau. Próximo dia 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 Próximo dia